Música Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2019 E hoje vamos fazer aqui galera Mais um upgrade aqui De mais um jogador top Já fizemos de Salah, de Messi, de Ziyech, Simeone De Cristiano Ronaldo, de Lacazette De De Gea, Lukaku Inzonzi Já colocamos no máximo O Jardel aqui também E hoje galera, vamos colocar Cadê? Eu acho que não tem mais não Hoje nós vamos colocar esse monstro aqui no máximo Van Dijk Pra mim, eu acho que é o melhor Melhor zagueiro do PES 2019 Galera, o que vocês acham? Vocês acham que ele é o melhor zagueiro? Sendo ele normal, né galera? Porque esse aqui é especial, ele é mais top ainda Mas ele mesmo normal, eu acho ele muito monstro Galera, tá aí no nível 41 Ele vai até o 43 Vamos lá, dar aquele upgrade aqui nele Vamos ver aí Aqui, 800 Vai ter que ser assim mesmo Vou ficar com 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8, 8 preparadores ainda E vou deixar ele no máximo Galera Então tá aí 25.042 E 43 Boa mano Van Dijk aí No máximo galera No máximo mesmo Zagueiraça aí Contado físico 97 Cabeçado 94 Abilidade defensiva 98 Desarme 92 Velocidade 82 Grande Van Dijk Então vamos lá galera Em busca da nossa 12ª vitória Galera Galera, então desculpa pela voz Eu tô meio rouco aqui Meio gripado Mas tá aí o time que a gente vai a campo aí Com Endisonzi Harit Jardel Van Dijk No máximo aí agora Agora né Beleirinha Alexandre De Gea Aqui no banco Simeone Albamiang Neymar Mané O... Nedved Colibali E o Alisson Beleza galera Então é isso aí Esse é o nosso time que a gente vai buscar A nossa 12ª vitória Beleza galera Achando o nosso adversário aí É o Jason Jason Power Hitman 771 pontos Olha lá mano Tá muito lindo Estamos com 465 pontos semanais Por que 12ª vitória galera Ué mas você não tava na 10ª vitória Eu joguei uma Fiz a 11ª vitória Só que eu não cheguei aos 900 pontos galera Então resolvi gravar essa né Gravei a outra Descartei o vídeo E... Eita ferro mano Moderadamente alta aí O amigo Jason aí É... Descartei o outro vídeo E deixei esse aqui galera Tá lá 897 3 pontinhas A gente já chega aí Na... Com 900 pontos né E ganha um novo reconhecimento Que é o reconhecimento ouro 1 né galera Pra quem chega a 900 pontos Mas vamos lá mano Pés no chão aí Pra ver se a gente consegue Inclusive a... A décima primeira vitória Foi um jogão Nossa mano Ai a seta tudo zoada aqui Nós vamos aí de Simeone mesmo Inclusive a décima primeira vitória Foi com um cara de 936 pontos Cara foi um jogão mano Um jogão mesmo Mas que pena que eu não atingi o 900 Então resolvi gravar Esse outro aqui Pra ver se eu chego aos 900 né galera Se eu chegar aqui aos 900 Ou perder né Vai ser esse vídeo mesmo mano Porque o outro eu já até descartei né Então vamos lá Aqui as nossas... Nossas avançadas normal aqui Pivô de contra-ataque no Salah Os jogadores que atacam Vamos lá Aqui Vandai Simeone Beleza É isso aí Vamos lá pra partida Beleza galera Estamos aqui ao vivo Nessa partida que vale muita coisa mano Vale a décima segunda vitória Vale os 900 pontos Vale o novo reconhecimento né galera E no final tem PEC Open Beleza galera Rolou a bola mano Rolou a bola para Graziano Game E o time do Corinthians aí Com Jason né galera Vamos lá Salah já perdeu a bola Boa Recuperou o Beleirinho Salah Pra Messi Messi Era lá no Beleirinho mano Errou tudo Errou tudo Lá vem o contra-ataque dele O Mbappé Pra Salah Ui mano O Colibali foi lá Na caixa prega agora Lá vem o Mohamed Salah Tentou Achei que ele ia chutar Mano Ela achei que ele ia chutar Lá vem o Mbappé Pra área Tira daí Jardel De qualquer maneira mano A bola ainda é dele Era pra estourar lá pro meio Boa Colibali Simeone Griezmann Lançamento pra Rádio Vai Simeone Vai Simeone Olha na área o Messi Olha na área o Messi Foi lá no Salah Faz Salah Tá lá dentro Mohamed Salah É o nome da fera Pra fazer 1x0 Mano E quem sabe Galera A décima segunda vitória Tá aí Ele agradece A todos os deuses Aí mano O Mohamed Salah O deus dele lá Né mano Que eu nem sei qual é agora Mohamed né É o Mohamed Nossa Bolão mano Vamos lá Tiro de meta Pro goleiro Estourou O Roberto Firmino Ele vai tentar ganhar Boa Van Dijk Olha o leg mano Olha o leg Olha o lançamento Tá sozinho Roberto Firmino Olha lá A marcação No outro Alisson Defesaça do Alisson Mano E lá vem o escanteio Lá vem o escanteio Ele vai selecionar o jogador Pra dar aquela casquinha Pra trás Vamos lá Alisson E aí mano Ele foi lá pra frente Tá querendo puxar Tá querendo puxar meu goleiro Tá querendo puxar meu goleiro Tocou ali mesmo No Chiellini Olha o Chiellini Bola pra área Por cima do nosso gol ali Mano Levando um pouco de perigo Aí hein Cara Vamos ficar ligados Lá vem Salah Contra-ataque Mano Contra-ataque Vamos segurar esse contra-ataque Aí Vai Colibali Colibali Não achou nada Salah Vai Jardel Boa Jardel Colibali Errou o passe Tira daí Calma Estoura Alisson Alisson Ganha a salada Não ganhou A bola aqui de novo Meu Deus Cobriu o Van Dijk Ah Mano Tá de sacanagem Olha isso Pra fora Véi Ô meu Deus do céu A Konami Tá querendo dar o gol Pro cara Hared Olha o Colibali Vai Colibali Boa bola pra Simeone Boa bola pra Simeone Olha o coste Não ficou Vai Grisma Pega ela Não pegou Olha a bola Ali com Roberto Firmino Marca aí Mano Marca aí Salah Ai Colibali Deixou ali as costas Olha a bola Alisson A sobra aqui ainda é Do Hazard Boa Belirinho Caraca Mano Tá tenso Mano Tá tenso Tá dando ele Tá bem Robertson Robertson Bora Belirinho Bora Belirinho Olha a bola pra área Ainda bem Mano Que o atacante dele Pulou Mano Pulou Tá aí galera Fim de papo Mano Você é louco Mano Ele fez um gol Aí E foi só pressão Mano 52% de pós De bola pra ele Beleza galera Vai rolar o segundo tempo De 1 a 0 Pra gente aí Mano E só deu ele Olha a jogadinha Calças clube Olha a marcação Boa Van Dijk Jardel Colibali Sai jogando com o Harit Bora Harit Bora Harit Olha o Messi no meio Boa passagem do Messi Ah mano O Simeone ficou marcado ali Ficou marcado Olha o Simeone lá dentro da área Tabelinha com o Salah O Salah tá escondido Tiro de meta Pro goleirão Ter Stegen Jogou a bola no alto Quem é que ganha? Boa Van Dijk ganhou A bola é nossa Salah Caiu ali no carrinho A bola ainda ficou com o Salah Olha o Simeone Vai Simeone Sou mais você Simeone Olha o chute cruzado Pra dentro da área Vai Gris Bate no peito do zagueiro E não entra mano Boa hein Zuzzi Ganhou no alto Eita ferro mano Olha o contra-ataque agora Mbappé Mbappé Ninguém vai alcançar Vou ter que derrubar Boa mano Mano Se eu não derrubo ali Ele sai na cara do gol Mbappé né cara A gente tá a todo custo aí Tentando essa vitória aqui Lá vem a falta Vou ligar o goleiro Liguei o goleiro Boa defesaça do Alisson Tranquilo Não era pra perder essa bola aí mano Olha o lançamento pra Salah Mbappé Com Salah Passou do Colibali Vai passar do Enzonzi também Já passou É sua Alisson E o que foi meu Deus O que foi meu Deus Ah não mano Penalte não né Nossa velho Achei que tinha sido pênalti mano Vamos aproveitar aqui Que ele pausou também Vamos fazer umas mudanças aqui O Messi tá pra baixo Oh tá pra baixo não Já secou Mané Vou colocar aqui no lugar do Harit E levar o Mané lá pro Griezmann Deixar o Griezmann Meio de ligação E o Mané aqui de Pte É mano Vamos lá Tiro de meta pro Alisson Bola pra frente 1x0 76 minutos Ganha Simeone Ganhou o Nedved É que tu beleirinho Olha o Nedved Olha o Nedved Tabelinha O Simeone Pra Nedved Vai Nedved Boa Tocou dentro da área Mané Pra fora Caraca mano A voz chega falhou Mano Tô numa gripe aqui mano Só Deus sabe mano Vamos lá Griezmann Vamos tentar aqui a jogadinha Já que ele tentou com a gente também né Com o Kielin Vamos tentar aqui o Endezonzinho Pra ver se dá uma casquinha pra trás Vai Endezonzinho Nem pulou Infeliz Bora Griezmann Bora Griezmann Pega essa bola aí mano Vamos lá 79 minutos Bora Griezmann É nossa Calma Calma que é nossa Lateralzinho nosso Vamos lá Aqui no beleirinho mesmo Vai beleirinho Boa Tabelinha Olha o beleirinho passando Endezonzinho Boa Tocou ali com o Salah Nedved Vai Salah Vai Salah O Salah também já tá morto Mas vamos lá Salah Só mais você Ganha essa bola Salah Não ganhou Mano Não ganhou Olha o contra-ataque Cristiano Ronaldo Olha o Mbappé passando no meio Agora ferrou Ainda bem Mano Que foi impedimento Mano Ainda bem Que foi impedimento Mano Você é louco tio Tô com o coração na mão Aqui 87 minutos É uma partida que tá valendo Muita coisa Muita coisa Lá vem o time dele Luiz Alberto de novo Cristiano Ronaldo Lançamento O Jardel tá morto Olha o Cristiano Ronaldo Do Alisson Meu Deus do céu Eita Alisson Esse caneco Se nós ganhar É seu Esse caneco De 900 pontos Olha só Ligou Piquei Eu não acompanhei Tira daí Boa Van Dijk Tira de lá Olha só Tranquilo Sereno com o Alisson Vamos lá Alisson Vamos ganhar um tempinho aqui 90 minutos Lá no Salar Sobe Ixi mano Foi forte demais Foi forte demais Devolvendo a bola pra ele Com dois minutos de acréscimo ainda Lá vem ele Barrios Luiz Alberto Jogou lá do outro lado Pra Salar Vamos lá O Manetano Tá todo mundo aqui atrás Tá todo mundo aqui atrás Olha só a bola Pra Mbappé Vai ganhar Sai bola É Sualisson É Sualisson E a vitória é nossa mano 900 pontos é garantido Agora não sei se vai passar dos 900 pontos E fim de papo galera 1x0 pra gente aí Jason jogou muito mano Cê é doido Jason Cruel Jogou muito Mas tá aí mano O único gol solitário aí Simeone Lançou ali pelo alto Eu queria tocar no Messi né Mas nem sabia que o Salar tava ali mano Mas deu certo Ainda bem E tá aí O Salar fez o único golzinho Solitário aí 1x0 pra gente aí galera E sim mano Conquistamos aí o que Estávamos atrás aí de conquistar Aí ó Ele deu 9 chutes mano Deu 9 chutes Meu Salar fez 7x5 É isso aí mano Conseguimos mano Conseguimos a 12ª vitória galera 12 vitórias mano Inédito aí Record aí no canal Record aqui meu pessoal No PES No Pro Evolution E tá aí o novo reconhecimento aí galera Ouro 1 Pra quem atinge os 900 pontos E atingimos 901 Cara Valeu Jason Power Hitman Pelo jogo aí mano Jogou Jogou muito cara Aí ó Alcançamos aí a segunda posição Nas ranqueadas 521 pontos É isso aí galera Vamos lá mano Pro Pack Open galera Mais uma vez Desculpa pela voz aí galera Que eu estou bastante gripado aqui Vamos lá mano Abrir aqui esse Legend aqui Que a gente tem aqui De graça né Consegui ganhar da Copa Desafio Online né Aí já tiramos o DGR No dia da atualização semanal né E junto veio o Sanches Queria aqui o Douglas E o Jared né mano Jared que é o mais top né Que eu queria aqui É tem o Beckham Tem Skulls Tem outros Legend aí Mas o Jared É o Jared né mano É isso aí Vamos deixar aqui em cima dele Vamos voltar aqui E vamos lá Abrir o Pack Open Pinta a tela de Legend Pra ficar mais linda aí Desse vídeo mano Aí vai ser muita coisa Nesse vídeo Não é Legend My Club na tela É lá da Liga Inglesa Vamos ver quem é Se é bola preta Ou bola prata Bola dourada Aí é do Tottenham Do Tottenham Que ganhou hoje Do Do Manchester City Justamente o gol Desse cara aí mano Son Henning mano O Tottenham ganhou de 1x0 Com o gol desse cara aí mano O gol da O jogo da Champions League né Tottenham Master City Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve se não for inscrito Ainda vem essas doces pereba prata aí É isso aí Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou galera Top Tchau Tchau